Mas quando pega um personal treino lá em casa, que eu vejo que ele é macho mesmo, eu falo, não, isso aí não, isso aí expõe os treinos muito perto, né, o treino vem aqui a perna, vem perto do nariz, vira a bunda, vem perto do nariz, vem perto da boca, vem perto da cara, então, se for arrumar um personal, arruma uma mulher, pra que? Pra que mexer com o personal treino homem, que não tem nada contra, mas eu não quero, é isso. Leonardo, quero agradecer mais uma vez, isso é incrível. E a galera foi focalizando, gente.